Música Olá galera, aqui é o Marques, hoje vamos trazendo mais um louvor maravilhoso, a pedido Se gostar, compartilhe, comente, se inscreva no canal, Arqueu Marques ao vivo, vamos lá Sai de tua terra, ó filho do bem Te mostrarei, a estrela do céu Sai de tua terra, ó filho do bem Te mostrarei, a linha tua Será que posso contar? Será que posso imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minhas bênção serão para ti Uma nova história, Deus tem pra mim Um novo tempo, Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de tua boca, te abençoarei Uma nova história, Deus tem pra mim Um novo tempo, Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de tua boca, te abençoarei Deus é ouvirei de tua boca, te abençoarei Deus é o melhor Pra mim Ouvirei de tua boca, te abençoarei Ouvirei de tua boca, te abençoarei Ouvirei de tua boca, te abençoarei Sai de tua terra, ó filho meu Te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua terra, ó filho meu Te mostrarei a rica do mar Será que posso contar? Será que posso imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu Porque a minha honra será para ti, filho meu Minha bênção será para ti Uma nova história, Deus tem pra mim Um novo tempo, Deus tem pra mim